Ah, 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 ah A novinha de hoje em dia é tudo profissional A novinha de hoje em dia é tudo profissional Ah, ela, ela senta e rebola de um jeito sensacional Hoje, hoje, hoje eu vou sentar, hoje eu vou sentar Vai e vão quicando Vou sentar, sentar, sentar Vou sentar, 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 sentar Vão quicando, quicando, quicando no teu pau Bota as mina pra sentar Hoje eu vou sentar e vou quicando, quicando, quicando No teu pão, no teu pau, no teu pau Vou sentar, 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 vou sentar, sentar, vou sentar, sentar Vou fi caldo, fi caldo, fi caldo no teu palco Pica, pica pra mim Fica, fica 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 pra mim Fica pra mim Fica pra mim Fica pra mim Fica pra mim